e aí meus amores campeão super estilo como é que você tá hoje eu vou começar com uma pergunta super importante e eu quero que você preste atenção no que você realmente acredita família dinheiro felicidade honestidade paz deus se você souber responder essa pergunta você já sabe quais são os seus valores agora vou te contar seus valores eles são fundamentais para pôr o seu pé no chão pra você ter noção da realidade pra te deixar aqui ó ligado por exemplo quando você se encontra em uma situação difícil que dá vontade de largar tudo chutar o balde que faz parar são os valores eles que vão te ajudar a insistir nunca desistir e no final vencer é importante você saber tanto os seus valores pessoais quanto os profissionais e ainda ter certeza que os dois se encaixam você não pode falar uma coisa e fazer outra os valores eles determinam exatamente como as pessoas se comportam e interagem um com os outros principalmente no trabalho que a gente passa a maior parte do nosso dia né os valores eles são qualidades características e ações fundamentais para nós é tipo aquela história que as pessoas sempre falam quando a gente está prestes a namorar alguém né observe o modo como seu parceiro trata a mãe e você verá exatamente o tipo de namorado que ele será fizeram uma piadinha outro dia no youtube sobre a minha mãe então de olho em vocês agora pensa que a mãe desse parceiro é o seu trabalho ou a sua empresa e você é ele você é o parceiro e as pessoas né que trabalham com você são as suas possíveis namoradas ou namorado depende de quem está assistindo isso é engraçado né mas tudo bem mas vamos lá a forma que você trata sua empresa vai refletir diretamente fortemente na forma né com que as pessoas que trabalham com você te veem ou seus clientes né porque não assim como ninguém gosta de namorar uma pessoa que maltrata a própria mãe nenhum cliente vai fechar uma obra com alguém que não tem o menor respeito com o seu trabalho ou com as pessoas que está trabalhando né quantas vezes você já viu isso outra coisa vê comigo agora se você concorda comigo criar um projeto em conjunto com outras pessoas é muito mais divertido fácil e rápido do que quando você faz tudo sozinho não é quando a gente coloca a mão na massa assim coloca o nosso cérebro para pensar e trabalhar em conjunto com outras pessoas que têm o mesmo objetivo tá os mesmos valores é possível alcançar muito mais do que você espera o resultado é muito superior no final a gente pode até acreditar em milagre quem não tem um amigo que já te salvou de uma baita furada que atira a primeira pedra quantos projetos grupos comunidades deram certo simplesmente pelo fato de todos que estavam ali acreditavam e trabalhavam juntos por um mesmo propósito por um único objetivo isso é que faz dar certo mas voltando ao assunto dos valores né que acontece geralmente é que as organizações que dizem determinados valores colocam na parede mas na prática elas não seguem né e se os valores da empresa não cumprem o que ela diz ter e abraçar que vai acontecer né o que vai ter de consequência os funcionários vão se tornar cara de pau desonestos falsos e fofoqueiros olha só que coisa chata a mesma coisa pode acontecer com você no seu trabalho não é só nas empresas nas grandes empresas pode acontecer com você se a pessoa diz ter um valor e ela não segue ele no trabalho isso é balela não vai dar certo vou te dar um exemplo agora você tem um chefe executivo de um hospital e ele diz né que o principal valor dele é o respeito é respeitar os funcionários enquanto isso né ele tolera que médicos e cirurgiões falem de maneira inapropriada com enfermeiras ou então até abusem de enfermeiras e não fazem nada com relação a isso e ele também demite um monte de pessoa um bando de funcionário sem se importar se a pessoa está num momento difícil ou a maneira que até fala com a pessoa sobre na hora do desligamento né de maneira até descuidada e insensível agora se você parar pra pensar esse cara ele não tá seguindo os valores que ele diz ter né e diz querer pro negócio dele e as pessoas que trabalham com ele vão levar esse cara a sério por isso pra te ajudar né a descobrir quais são os seus valores eu vou dar uma colinha aqui de baixo no descritivo de vídeo tá você dá uma olhadinha na parte escrita e aí o que que você vai fazer o seguinte você vai ler e falar aqui embaixo pra mim enquanto eu vou te esperar no próximo vídeo fechou?